A importância é muito grande quando você faz na parte de inovação. E eu, como secretário de desenvolvimento econômico, eu tenho por objetivo maior, é fazer essas empresas crescerem. E para que elas cresçam, eu tenho que estar ao lado delas incentivando e procurando sempre auxiliá-las, principalmente buscando delas ajuda em todos os sentidos, principalmente nas empresas, deixar com que elas trabalhem com o maior carinho em cima de crescimento. E para isso precisa o quê? Buscar dinheiro barato. Nós estarmos aí sempre com umas máquinas incentivando essas empresas que têm os seus pátios bem feitos, ampliações dos pátios, com teraplenagem, com cascalhamento, com brindagem. Se depender do secretário de desenvolvimento econômico dessas empresas, eu tenho certeza que o crescimento delas não vai parar. Se tiver uma pessoa que é inovadora, que está sempre persistente, que não dorme, às vezes, pensando nas empresas, sou eu. Eu vou estar ao lado delas buscando o crescimento. E nós, juntas as entidades de nossas cidades, nós estamos reunindo todas elas para que nós buscamos o mesmo objetivo, vender a imagem da nossa cidade de uma forma diferente. Num crescimento mais rápido, mesmo em época de crise. Em época de crise, a gente tem que buscar soluções, alternativas, não cruzar os braços, estar na linha de frente e batendo sempre para que as coisas andem melhor e sempre para frente, olhando para frente a nossa cidade, principalmente, buscando os 104 mil habitantes, que são isso que a gente trabalha por eles.